Nós temos uma restrição de controle de trânsito de trânsito de trânsito, que nos permite empurrar e iniciar as regiões em cerca de uma hora Gente, cheguei no aeroporto de Londres Qual é o nome do aeroporto, amigo? Getswick Getswick Vou mostrar aqui pra vocês o passeio Vamos comprar aqui o ticket pra gente poder ir pegar o trem Tava R$ 70,00 Vamos ver Como sempre ele aqui, a gente enrolava Vamos lá, Victoria, eu não sei o que lá Mas a Victoria é uma, a gente tem que ir na... Qual é o nome daquela lá que a gente viu? Depois de passar um perrengue chique aí, né Escolhendo aí o ticket Pra gente poder ir pros pontos turísticos A gente descobriu que era só a gente passar o nosso cartão normal O crédito aí me encostava lá E a gente conseguia ficar o dia todo Na estação de trem Por apenas R$ 14,99 Eu tô chocada com a estação de London É muito parecido com a do Harry Potter Eu não fui ainda do Harry Talvez não vá dar tempo hoje Vou deixar pra um próximo dia Mas é muito parecido Olha isso Ah, tô chocada com a do Harry Potter Eu tô dando filme Chegamos na estação aqui, Green Park Tá? Pegamos dois trens E agora a gente vai para o Palácio Palácio Burkman Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho desse passeio Tá sendo bem corrido Pra gravar Porque tem muitos detalhes Sabe? Tipo o ticket A gente vê que se enrolou ali Porque tem vários valores Vou mostrar pra vocês Então eu gravei Não gravei esse perrengue aí do início não Tá? Mas o restante do passeio com certeza O melhor está por vir Até daqui a pouco Finalmente Depois de uma semana Andando dentro daquela estação Chegamos Central Park Central Park É igualzinho, gente Aqui é o Green Park E aí só seguir essa reta toda Que a gente vai chegar no Palácio Chegamos Olha quanta gente que está numa terça-feira A gente vai atravessar a rua aqui Que toque Que toque Ai gente, não acredito Onde eu estou, cara? Meu Deus Olha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não tem explicação, cara Não tem explicação pra isso Olha a quantidade de gente que está aqui Gente, infelizmente eu não consegui ver a passagem da guarda porque era só quarta-feira Sextas e domingo Eu fui numa terça-feira Mas mesmo assim Fiquei muito feliz de conhecer o Palácio da Rainha Logo assim após que ela faleceu Olha essa estátua Que linda Ouro puro Vitória Olha que lindo Eu estou apaixonada Pensa no amarelo vivo que tem aqui, sabe? Lindo, 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 lindo O apaixonado Saindo aqui dessa estátua maravilhosa aqui, de ouro Gente, de frente Olha isso Que eu estou muito chata agora Maravilhoso Vou tirar as fotinhas lá agora Vou tirar altas fotos Gente, tem muita gente diferente aqui Olha que interessante Está seco, olha Não tem água E outra estátua ali Nossa Muito legal Estou com a galera tirando foto Lá o Palácio do Fumo Gente, começou a chover, já está toda molhada e meus amigos aqui também A gente está procurando um restaurante agora Para almoçar Enquanto isso, enquanto um estia, para a gente poder ir para a London Islands, que é para lá Vamos 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 lá A fome da criatura Vamos lá 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 Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui ó Tá? E da galera que está aqui também Júlio, vocês já conhecem, né? E a Ana que está ali atrás Deixa eu olhar a rua também, né? Vamos lá Tá fechado Olha o carro Meu Deus Meu Deus Pé Ah Carrão Júlio, é isso Chegamos O céu ficou maravilhoso, cara Só para mim, só para mim Olha a tinhada aqui Estou barrada, entendeu? E vamos tirar a fotinha E vamos no museu depois, gente Também o museu é top Um dos melhores museus daqui Mas... Ah, deu muito certo O Júlio falou que não vai Mas eu vou Já comprou? Vou Então, linda e bela Quero tirar foto com a Betinha, amiga Betinha Entendeu? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Mano, olha que gigantesco Cara, acho que cabe mais 50 pessoas em cada negócio desse daí, ó E eu pensei, eu jurava que isso aqui era aberto, mas não é aberto, ó É fechado e cabe muita gente ali, tem até uma mesa ali dentro E olha como é que fica, gente Gente, estamos agora na estação de trem de Waterloo E olha que estação gigantesca Muito grande Gente, viemos para o museu Ah, parece museu A estação do Harry Potter, do filme Harry Potter que foi gravado aqui Tudo bonitinho Ai, estou olhando ali já as comidas As barracas Ai, nossa Corri tanto Nossa, que lindo, gente Lá no fundo Nossa, está muito cheiroso aqui, gente Está tendo uma feira aqui em frente à estação Do King Cross Estação King Cross, tá? Ai, que lindo Eu vou mostrar para vocês Chegamos Olha, gente, esta aqui é uma caneta Caneta Bol de ouro Tem até o trenzinho Olha que lindo Olha Lindo, lindo, lindo Ovalô Doce Está muito, 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 muito lindo Os chaveiros Aqui em bolsa As bolsas estão 36 Olha Quantos libras, né? E aqui tem as varinhas A galera compra varinhas, gente Olha Olha que lindo Lindas varinhas Lindas varinhas Os valores E claro, não pode faltar a roupa, né, gente A roupa Estão vendendo aqui Olha Essa roupa aqui também consegue no AliExpress também, sabe? Da Grifinória Olha Olha ele aí Os meios A corujinha Tem tudo aqui, gente Está muito lindo o local Gente, tem até maquiagem Olha essa maquiagem lindíssima Essa daqui E azul Vou tentar abrir aqui com uma mão só Para vocês poderem ver Olha Perfeitas cores Lindo, lindo, lindo Tem Glitter, né? Tem esmalte Tem algumas máscaras Cílios Os valores, mais ou menos Então Tem tipo Tem mais coisa da escola Tem até lápis Ai, é meia Quanto que é meia? Doze Mas é uma meia muito legal Que não vai ter no branzinho Para o passaporte Adorei isso aqui Para o passaporte 15 Pounds Está valendo Estamos a caminho agora da ponte De bit E O madame Tocê vai ficar para o outro dia Porque Fecha Às 15 horas A gente não sabia Né, amiga? A gente não sabia Então, ó Deu ruim Vai me deixar para uma próxima vez Então vai ser o último encontro agora Acabamos de descer aqui na estação E E a gente vai para o Último passeio agora Antes de ir embora Já paramos para tomar um cafezinho Quente Para aquecer Porque está bem frio aqui Né, apesar de estar no outono Mas está bem frio Olha o trem passando, ó Gente, olha o tamanho do navio Parece que é da Marinha Olha Lindo Lindo, lindo, lindo Para a guerra Achei esse lugar aqui tão bonitinho Caminho Para a ponte Bem Tumblr Gente, aqui também é o Londo É É o Londo Rast Ship Experience Que É um navio de guerra, né Então você pode ir lá também É uma ótima opção também Para você conhecer Porque são vários andares Eu estava olhando ali Bem top E logo aqui Vem a torre E aí tem uns prédios tops também Aqui De vidro Vamos lá Tem uma estátua ali, ó Gente, aqui chegamos na ponte Tiramos uma estrada de foto Olha que lindo Já está o trânsito aqui Hora do rush, né Porque hoje é dia de semana, né E agora a gente já vai pegar o trem Vai embora Gente, gostou de você? Foi muito incrível Londres é lindo Eu adorei, gente Dá muita curtida aí, tá bom Quero muito que vocês tenham gostado De viver esse sonho comigo, né E é isso Que venham as próximas viagens Beijo Tchau E eu gostaria muito de agradecer A todos que estão aqui no meu canal Já são bastante tempo Que vocês estão aqui E vendo a realização de mais um sonho Concretização de mais um sonho Vai ter muitas outras viagens Então não percam Fiquem aqui comigo Beijo Tchau 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 Tchau